E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula de Haskell. Hoje nós vamos aprender a fazer condicionais, quer dizer, testar os valores dos parâmetros de entrada para o nosso programa ter caminhos diferentes, dependendo desses valores. Nós vamos fazer isso tanto com a tradicional estrutura e também com uma estrutura bem característica do Haskell, que são os guardas e que, para falar a verdade, são as minhas favoritas para realizar esse tipo de trabalho. Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, os nossos programas em Haskell, apesar de serem diferentes no paradigma com relação ao que a gente está acostumado em C++, Python, Java, ainda assim, algumas coisas são bem semelhantes. Os nossos programas continuam tendo a possibilidade de testar condições que vão afetar como vai ser processado o resultado do meu algoritmo. Isso aqui, normalmente, vai ser feito de duas maneiras. Ou a gente vai utilizar um if, que vai testar o valor de um parâmetro ou o valor de uma expressão baseada nos dados de entrada e definir como é que vai ser calculada a saída daquela função. Então, vai ser um if, then, else. Ou então, a gente vai usar a guarda, que daqui a pouco eu mostro para vocês o que é. Então, uma função também pode incluir estruturas condicionais para desviar o fluxo do programa para diferentes partes, dependendo de uma condição verdadeira ou falsa. Então, a gente vai fazer um teste. Se for verdadeiro, ele vai para um caminho. Se for falso, ele vai para outro. A maneira tradicional, mais comum na programação imperativa, como o C, por exemplo, é através da estrutura if, then, else. Aqui tem um exemplo. No Haskell, a estrutura if, then, else vai ter alguma diferença com relação ao C, por exemplo. Aqui, a nossa condição. Isso aqui é um algoritmo que verifica se a for maior que b, ele retorna a, senão ele retorna a b. Bem simplesinho. Mas o teste, ele não precisa estar entre parênteses. Então, ele é separado do if aqui, simplesmente por um espaço. Isso daqui poderia ter sido escrito numa mesma linha. If, a maior que a b, then, a, else, b. Tudo numa mesma linha. Mas fica melhor, fica um pouco mais legível a gente colocar um em cada linha. Quando a gente coloca um em cada linha, é muito importante observar que a indentação tem que estar no mesmo nível de indentação. Tá ok? Se vocês quiserem aqui, a gente vai dar uma testada. Aqui, ó, abri o meu editor de texto, o Atom. E vou fazer a mesma função que tava escrita lá no meu slide. Maior, recebe dois inteiros. Deixa eu salvar ele aqui pra gente ficar colorido, né? Vou chamar aqui de aula2.hs. Não se esqueça que a extensão do arquivo Haskell é a hs. E retorna pra mim um dos inteiros aí, né? O maior deles. Então, maior, a e b. Essa função, ela retorna o quê? Se o a for maior ou igual ao b, então ele retorna a. Se não, ele retorna b. Tá certo? Vamos fazer um teste aqui pra ver esse negócio que funciona. Novamente, eu venho aqui, ó. Aula2. Jóia. Maior entre 5 e 7. 7. Maior entre 50 e 7. 50. Beleza. Funcionou. Repare que aqui no if, e eu tô falando isso porque daqui a pouco vai ter o guarda e vai ser um pouquinho diferente. O igual, ele vem antes do if. É como se isso daqui, ó. Essa estrutura if then else, ela resolvesse um probleminha que você passa pra ela e retornasse um valor aqui que é a resposta pra chamada da função maior passando os parâmetros a e b. Então o igual está antes. Tá certo? Aqui dentro eu posso colocar esse parênteses aqui, professor? Pode. Só que não precisa. Tá ok? Não tem necessidade de usar esse parênteses pra Haskell. Eu posso colocar um em cada linha? Posso. Olha só. O próprio editor de texto meu aqui, ele já mantém a identação. Isso daqui vai funcionar? Vamos fazer um teste aqui, ó. Funcionou. Se eu fizer aqui maior, entre 100 e 120. 120. Beleza. O próprio editor de texto já manteve a identação. Isso aqui é muito importante. Por quê? Na hora que eu for escrever uma próxima função aqui, ó. Função 2 que recebe. Aí ela tem que voltar pro nível de identação original, igual esse daqui, pra mostrar que eu tô escrevendo agora já outra função. Tudo que está indentado, hierarquicamente, pertence àquela função lá. A hora que eu voltar aqui, ele já vai ser uma segunda função diferente, depois uma terceira e assim por diante. Beleza? Vamos voltar pros slides lá. Essa é a maneira mais comum de se fazer, né? Agora vamos ver como é que seria esse estado de guardas aí que eu tô falando desde o começo da aula. No resto, no entanto, existe o conceito de guardas que são equações condicionais que especificam cada uma das circunstâncias nas quais a definição da função pode ser aplicada. No caso dos guardas, vai ser muito semelhante ao switch case do C, do C++, do Java, de um monte de linguagem. Por quê? Eu vou especificar cada caso e cada caso vai ter um tratamento específico. E eu posso colocar quantos casos que eu quiser. Eu posso, no if-else ali, eu poderia, lógico, ter uma árvore de if-else, né? Mas o if-else básico tem duas opções. Aqui eu posso colocar quantas opções eu quiser. Cinco, oito, dez, duas. A quantidade que for necessário pro meu programa. Cada guarda vai ser responsável por uma saída. Quando uma condição daquele guarda lá for verdadeira. Eu também posso, assim como no switch case a gente tem um case default, que é o case padrão, quer dizer, não entrou em nenhum dos cases anteriores, ele entra no default. Aqui a gente tem um guarda padrão também, que vai ser o otherwise, que em inglês aí significa de outra maneira, né? Ou senão, de outra maneira, de outro modo. Essa é a última condição, quer dizer, se ele não entrou em nenhuma das condições anteriores, otherwise é a última e ele entra nela aí. Nos guardas, a primeira expressão a ser avaliada como verdadeira, seguindo a ordem que você escreve, determina o valor da função. Então, você tem quatro guardas. Ele testa o primeiro, se aquele lá for verdadeiro, ele já entra e retorna o resultado da sua função. Se ele for falso, ele testa o segundo, testa o terceiro, até ele achar a verdadeira. Na hora que ele entra, que testa verdadeiro, ele entra, resolve e retorna. Vamos ver um exemplo aqui, então, para o cálculo do fatorial utilizando o guarda. O fatorial é uma função que recebe geralmente um inteiro, certo? Eu quero saber o fatorial de um inteiro. Ele retorna para mim o resultado desse fatorial aí. O fatorial, não sei se vocês lembram o que é, mas, por exemplo, 5 fatorial é a multiplicação de 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, é o fatorial, é a operação matemática. O fatorial, ele vai ser uma função que é recursiva. A gente vai falar um pouco melhor de recursão nas próximas aulas aí, mas hoje eu vou passar um pouquinho por cima. Mas ele tem duas opções. Na primeira opção, o fatorial de um número n, eu vou chamar aqui, ele pode ser fazendo com guarda. Guarda são essas barras verticais aqui do teclado. Eu vou colocar o seguinte, vou colocar cada uma das possibilidades aqui. Então, se n for igual a 0, aí o fatorial dá uma coisa. Se n for maior do que 0, aí o fatorial dá outra coisa. Se n for igual a 0, a resposta do fatorial é 1, tá certo? Isso aí é um caso base da recursão. A gente vai ver melhor daqui a algumas aulas aí. Caso contrário, o fatorial de n, como é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 que eu falei, então eu posso dizer que o fatorial de 5 é 5 que multiplica o fatorial de 4, que é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? Então, eu vou falar que o fatorial é n vezes fatorial de n-1. Beleza? Vou até colocar assim separadinho, posso até colocar o parênteses aqui para ficar mais claro. Mas isso aqui é uma função recursiva. Aqui, na primeira linha, a gente tem a primeira condição, que é quando o n for igual a 0. E aqui eu tenho a segunda condição, que é quando for n maior que 0. Vou fazer um teste, carregando o arquivo. Fatorial de 5, 120. Beleza? Se eu fizer o fatorial de 4 aqui, 24. 3, 6. Então, 6 vezes 4, 24. Vezes 5, 120. Se eu fizer o de 6, vai ser 120 vezes 6. 720. Então, está correto. Aqui está o mesmo programa que faz a mesma coisa do que a gente fez com if then else, só que é com guarda. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficaria o código, então, para a mesma funçãozinha, bem simples aqui, utilizando guardas. Maior, vou colocar maior, G, que é com guarda. Recebe também dois inteiros e retorna maior. Maior entre A e B. Aqui, eu preciso colocar meus guardas. Tem duas opções aqui. Ou A é maior ou igual a B, ou A é menor do que B. São exclusivos aqui. Quando A for maior ou igual a B, eu retorno A. Quando A for menor do que B, eu retorno B. Esqueci aqui. A minha função chama maior G. Esses guardas aqui, assim como a gente ficou preocupado com a indentação aqui, eles também têm que estar exatamente na mesma coluna. Aqui, eles têm que estar alinhados no seu código. Eles poderiam estar na linha de baixo? Poderiam. Só que eles continuam tendo que estar alinhados. Vamos fazer o teste aqui e ver se funciona. Vou limpar, recarregar meu arquivo. Aí, funcionou. Maior G entre 10 e 15 é o 15. E entre 100 e 15? 100. Beleza. Então, funcionou. Aqui, eu tenho só duas opções. Imagine que eu queira retornar A se for maior do que B. O B se ele for maior. E se eles forem iguais, quer dizer, a última das opções, eu retornaria otherwise. Quer dizer, se não for menor e nem maior do que B ou A, ele é igual. Então, nesse caso aqui, eu não vou retornar nenhum nem outro. Vou retornar zero. Vamos testar aqui e ver se funciona. Beleza. Maior G entre 7 e 7. Aí, ele retornou zero. Então, ele entrou nessa última opção aqui. Novamente, como é que funcionam os guardas. Ele vai testar de cima para baixo, quer dizer, da primeira para a última. Isso aqui é verdadeiro? Não. Isso aqui é verdadeiro? É. Aí, ele retorna isso aqui. Ou não também. Aí, ele retorna o otherwise, que é a versão padrão. Você pode colocar quantos guardas você quiser aqui. Essas daqui, cada guarda, cada um dos primeiros guardas vai ter uma condição que vai ser necessária para ver se o algoritmo vai entrar nele ou não. Eu acabei de colocar esses parênteses aqui, mas esses parênteses não são necessários. Tá certo? Pode colocar se você achar que fica melhor, mas não tem necessidade. É uma verificação que é feita aqui. Se isso aqui for verdade, ele retorna A. Então, você faz. A verdade é que aqui você está fazendo uma versão para cada condição sua. exemplo, né? Aquela hora eu falei que o igual no if aqui em cima, ó, vem antes do if. Estão vendo? Aqui, com guarda, não tem igual. Aqui, ó. O igual é um para cada guarda. Cada guarda especifica a saída de acordo com o que deve ser calculado se a sua condição for verdadeira. Jóia. Aqui tem um detalhe importante, ó. Como o Haskell não utiliza chaves para demilitar partes do código relacionados, fique de olho e tome muito cuidado com a indentação. Isso em qualquer linguagem de programação, gente. Indentação é fundamental para o seu código ficar organizado e legível. Agora, tem um monte de linguagem de programação que está colocando isso como sintaxe. Excelente. Então, o Esc é uma delas, o Python é outro. Então, fique esperto com a indentação, ó. Linhas de código no mesmo nível de indentação significa que eles pertencem ao mesmo bloco de comandos, né? Heróis de verdade sempre indentam. Como exercícios, vamos escrever algumas funções aqui, utilizando if else e guardas. Na primeira delas, vamos escrever uma função que informe se um dado número é par. Muito simples. Vou utilizar o mesmo arquivo aqui, ó. Vou apagar o que está aqui antes. Quero saber se é par um número. Ele recebe um número aqui inteiro e retorna um booleano. Eu quero saber se o x é par. Como é que eu faço? Para um número ser par, o resto da divisão dele por 2 é sempre zero, certo? Qualquer número par é divisível por 2 e não dá resto. Então, eu posso fazer assim, ó. Se o resto da divisão do x por 2 for igual a zero, então, verdade, ele é par. Se não, ele não é. Vamos fazer um teste. Limpa aqui. Recarrega o meu arquivo. Ispar, 10. Opa, 10 é par. Beleza. Ispar, 101. Falso. Ispar, 287. 286. Então, beleza. A nossa função funciona. O segundo exercício fala. Escreva uma função em rescue que receba um caractere como parâmetro e verifica se ele é maiúsculo ou minúsculo. Vamos escrever o código. Aqui, vou colocar char case. Quer dizer, eu quero ver se ele é minúsculo ou maiúsculo. Recebe um char e retorna para mim uma string. Pode ser. Vamos fazer o nosso primeiro programa aqui. Nossa primeira função que faz processamento de caracteres e strings. char case recebe um caractere qualquer que eu vou chamar de ch. E o que ele vai receber? O que ele vai retornar? Eu vou ter alguns casos aqui. Vou fazer isso aqui com guardas. Inicialmente, a minha ideia é utilizar três guardas. No primeiro, se ele for uma letra minúsculo. Se o caractere for maior ou igual a A minúsculo e for menor ou igual a Z minúsculo, quer dizer o quê? Que ele é minúsculo. Isso aqui a gente trabalhando com o caractere ASCII. Então, o caractere aqui é um número inteiro que é representado como o caractere entre aspas simples aqui. Caractere é maior ou igual a A maiúsculo. E é menor ou igual a Z maiúsculo. Então, ele é um caractere maiúsculo. Se não, quer dizer que o cara entrou com um caractere que não é nada. Não é desconhecido. Não é uma letra. Vamos fazer um teste. Recarrego o meu arquivo. char case. A letra minúscula R. Opa, ele é um caractere minúsculo. Tá certo. Letra P maiúsculo. Beleza. A é três, quatro. Desconhecido. Então, o nosso programa funciona. No geral, senhor, sua faca corta. Por último, vamos fazer um programinha aqui, uma funçãozinha que não tem uma utilidade grande. É só pra gente mostrar como que é feito novamente aqui a parte de guarda. Escreve uma função que receba três parâmetros. Então, recebe A, B e C. Se A for igual a zero, calcule tal expressão. Se for igual a 1, calcule outra. Se for igual a 2, calcule outra. E para todos os outros valores de A, retorne zero. Então, são quatro guardas. Um para A, zero. Outro um. Outro dois. Outro para qualquer outro valor. Função. Vou chamar ela de função. Recebe três inteiros. A, B e C. E retorna um inteiro. Função. Recebe A, B e C. Não tem esse igual aqui que eu estava colocando. São quatro guardas, né? Que eu acabei de falar. No primeiro, A é igual a zero. Então, a resposta vai ser uma determinada que tem no slide que eu vou olhar daqui a pouco. Se for 1, então tem uma outra resposta. Se for 2, tem uma outra resposta. E aqui, por último, otherwise, essa última resposta aqui que eu também não lembro. Vamos olhar aqui. Se for igual a zero, então é B ao quadrado mais 3C. B ao quadrado menos 3 vezes C. É mais, né? Se não, é 2 vezes C ao quadrado menos 3C. 2 vezes C ao quadrado menos 3C. E por último, 3C menos B ao quadrado. 3C menos B ao quadrado. Caso contrário, ele retorna zero. Aqui é um mais que eu tinha escrito errado. Para cada um dos valores possíveis de A, ele escolhe uma expressão diferente para seu retorno da função. B ao quadrado mais 3C. 2C ao quadrado menos 3C. 3C menos B ao quadrado. Caso o cara entre com algum valor de A diferente de 0, 1 ou 2, ele retorna zero. Vamos fazer um teste. Limpa. Beleza. Função. Eu quero primeiro fazer B ao quadrado mais 3C. Então, o B é 2 e o C é 3. B ao quadrado é 4. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 4 é 3. Beleza. Então, funcionou. Vou fazer função 1. E a resposta vai ser 2C ao quadrado mais 3C. Vou colocar o mesmo valor. 2 e 3. Olha lá. 2 vezes C ao quadrado, que dá 18. Menos 3 vezes C, que é 9, dá 9 mesmo. 18 menos 9. Essa foi a nossa aula de condicionais. Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer definições locais. Quer dizer, definir algumas variáveis, algumas situações que somente tem valor localmente dentro da função. Vocês vão entender. Até lá. Tchau.